Fala aí meus amigos investidores de Nero Token, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? Nero aí que é uma gema do mercado, ainda só tem na PancakeSwap e na BitForex, vou falar sobre tudo isso. Preço da BitForex, da PancakeSwap e do CoinMarketCap tem uma pequena divergência. Na BitForex ainda não ganhou um zero, no CoinMarketCap já ganhou um zero, está na região perto do suporte. Na PancakeSwap ele está mais barato, ainda está 84 e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu avisei para vocês que isso poderia acontecer, tendo em vista que eles só tem 847 mil dólares de capitalização de mercado e o volume nas últimas 24 horas são de 8 mil dólares, isso é de assustar. Ele tem 100% do seu supply circulando no mercado, o que é maravilhoso para os investidores. Toda vez que um token tem 100% do seu supply no mercado, não tem inflação, não tem surpresas e não tem equipe despejando tokens de forma maluca aí no mercado. Eu sou o Raul Maru Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, dos meus estudos, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Torne-se também um membro do canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. Então a gente tem aí o preço da Nero Token que já bateu máximas de 0047 e agora está na mínima no 00086 aqui no CoinMarketCap. Como eu falei com vocês, na PancakeSwap, no momento desse vídeo ele está 0008481, tá? A PancakeSwap é uma DEX. E aqui você tem na BitForex também o preço da criptomoeda... Deixa carregar pessoal, batendo aí a bacadela do 0001156, tá? Eu não sei se é por causa de volume, por causa de liquidez, o que é que o preço está dando total divergência, mas eu se fosse comprar Nero Token no dia de hoje, obviamente que eu iria comprar na PancakeSwap, onde o preço está muito, mas muito barato, tá? Está quase 30% mais barato. Então é algo a se observar. Então sempre olhem primeiro na PancakeSwap do que na Exchange, porque o preço na Pancake está mais barato do que na Exchange, tá? O preço da criptomoeda está caindo. Eu vou usar o gráfico hoje, por incrível que pareça, apesar de não gostar, eu vou usar esse gráfico aqui, tá pessoal? Não tem o gráfico do CoinMarketCap, mas tem esse porquê. Aqui tem os suportes, tá? A Nero Token tem um mega suporte na região dos 74. Eu falei pra vocês que ela vinha buscar essa região, ela já está muito perto dessa região, há uma grande tendência dela vir buscar essa região, só que com essa queda do mercado, agora eu começo a acreditar que ela vai mais profundo e vai buscar lá entre a região dos 57 e 56, vai lá embaixo. Se brincar, depender do tamanho da queda do mercado, possa ser que ela ganhe ainda outro zero nessa transição até uma próxima alta. E aí o preço dela vai ficar maravilhoso pra quem vai querer arriscar aí uma graninha nessa gema de mercado. Então, a gente tem que avaliar ela da seguinte maneira, preço ainda pode ficar mais barato e perder os últimos fundos, ela pode ficar com preço muito mais, muito atrativo. Pra quem acompanha meus vídeos, a galera falou que nunca viria aqui mais e ela já está chegando aqui, tá pessoal? Agora eu estou falando que vai chegar nos 57, pode perder os 57 e até ganhar um zero. E aí a galera vai botar nos comentários que isso nunca vai acontecer e a gente está aí fazendo vídeo todo dia e fazendo análise todos os dias trazendo esse conteúdo pra vocês e o mercado acaba sempre provando o seu direcional e às vezes quando o direcional é de baixa, mesmo que você seja um investidor, você não pode se tornar um torcedor, tá? A gente não pode torcer pelo token, a gente tem que investir, ter consciência que esse token pode cair tanto quanto subir e aí você aproveita as oportunidades do mercado que você achar melhor. Eu sou o Raul Maru Criptomoedas, se você gostou do meu conteúdo, dos meus estudos, aproveita, deixa um like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra todos vocês, até a próxima e foi! Tchau, tchau!